Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos investigar o significado da heráldica de Gondor que Aron embordou no estandarte de Aragorn. A CIDADE NO BRASIL Vocês já devem ter visto na internet ou mesmo nos filmes aquele símbolo da árvore branca com as sete estrelas. Vamos descobrir o significado disso tudo. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho de se inscrever e depois já clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Para buscarmos o significado do emblema de Gondor, vamos ter que voltar alguns milênios no passado, mais especificamente na época de Númenor. Lá no TT número 104 nós já falamos todos os detalhes do Akalabith, a queda de Númenor. O que interessa para nós hoje é que havia no ponente aquele grupo de pessoas que ainda eram leais aos Valar. Eles eram chamados de fiéis. Ao contrário da maioria, os homens do rei, eles não se revoltaram contra os Valar. Durante a maior parte do tempo eles viveram em Andúñe, no oeste da ilha. Porém, posteriormente, o rei determinou que eles passassem a viver no leste, perto de Romena, o principal porto de Númenor. Embora os fiéis também fossem afligidos pelo pavor da morte, eles não se impuseram contra a interdição dos Valar, e eles ainda recebiam bem os elfos que viam do Reino Abençoado. Os fiéis tinham íntima relação com os senhores de Andúñe, que tinham sangue real. Assim como os demais númenóreanos, eles construíram povoamentos na Terra-média, a exemplo de Pelargir. Eles também tinham amizade com o reino de Lindon, ao norte, governada por Gil-galad. Como os fiéis ainda falavam as línguas élficas e recebiam os barcos do Zéldar, após um tempo eles foram banidos para o leste, a fim de cortar suas relações com os elfos, e também lhes foi proibida a utilização do idioma élfico. Quando Sauron enganou Ar-Farazon e foi levado prisioneiro para Númenor, a situação dos fiéis piorou ainda mais. Eles eram frequentemente usados como sacrifício no culto ao Senhor Sombrio, instituído por Sauron. Na época em que Ar-Farazon se tornou ainda mais radical em seu ódio contra os Valar, o Senhor de Andúñe era Amandil. Ele ficou preocupado a tal ponto dele mesmo tentar furar a interdição dos Valar, a fim de buscar a sua piedade e também sua ajuda. Amandil partiu e nunca mais se ouviu falar dele. Mas antes de ir, ele advertiu seu filho Elendil que preparasse nove barcos e os deixasse ancorados no leste de prontidão. Com o desastre que se sucedeu, Elendil e seus filhos conseguiram escapar nos nove navios e a portaram na Terra-média. Eles foram arrebatados por um vento tão forte que até as velas e mastros foram quebrados. Eram quatro embarcações para Elendil, três para Isildur e duas para Anárion. E essas foram as palavras que Elendil disse quando chegou do mar nas asas do vento. Do grande mar vim para a Terra-média. Neste lugar vou morar e também meus herdeiros até o fim do mundo. Como nós já falamos em todos os detalhes lá no TT nº 151, Elendil e seus filhos fundaram os reinos de Arnor no norte e de Gondor no sul. Numa passagem do Acalabeth é dito o que os fiéis trouxeram em seus navios. Elendil, entretanto, fez tudo o que seu pai recomendara e suas naus foram ancoradas ao largo da costa oriental da Terra. E os fiéis embarcaram suas mulheres e filhos, seus bens de herança e enorme quantidade de mercadorias. Eram muitos os objetos de beleza e poder, como os que os Númenóreanos haviam criado em seus tempos de sabedoria, potes e joias, bem como pergaminhos de tradições inscritos em negro e vermelho. E eles possuíam sete pedras, presentes do Zeldar. No barco de Isildur, porém, era guardada a jovem árvore, a muda de Nimloth, a Bela. Portanto, além de seus parentes, os fiéis trouxeram legados, e também as Sete Pedras e uma muda da Árvore Branca. As Sete Pedras nós sabemos que são os Sete Palantiri, as Pedras de Visão, sobre as quais já comentamos tudo lá no TT nº 183. A muda da Árvore Branca era descendente de Nimloth, que ficava em Númenor, que por sua vez era uma muda de Celebor, de Toleressia. Já Celeborn era descendente de Galathílion, a Árvore de Tílion, feita para os elfos à semelhança da falecida Telpérion. Portanto, Nimloth era um símbolo da amizade entre os Númenóreanos e os Zeldar. Foi graças a Isildur que conseguiu pegar um fruto dela correndo muito perigo, que a muda sobreviveu e chegou à Terra-média. Fiquemos então com essa informação das Pedras e da Árvore Branca. Agora eu vou ter que abrir um parênteses no vídeo para explicar algo que foi publicado numa das primeiras edições de O Senhor dos Anéis. No prefácio da primeira edição de O Senhor dos Anéis, Tolkien falou que ele estava preparando um índice com nomes e palavras estranhas com algumas explicações. O índice faria parte de um volume separado só com as informações do mundo de O Senhor dos Anéis. Isso incluiria material que não entrou para a edição original de O Senhor dos Anéis, inclusive muitas coisas e detalhes da parte linguística. Tolkien começou a trabalhar nesse índice no verão de 1954, mas abandonou em 1955. A partir desse índice, Christopher Tolkien pegou material para fazer seus próprios índices, com explicações que entraram em O Silmarillion e Contos Inacabados. Em 1958, um funcionário da editora Allen & Unwin, a pedido de Tolkien, chegou a preparar um índice com alguns nomes próprios de pessoas, lugares e coisas. A intenção de Tolkien era produzir um índice ainda mais completo e publicar depois numa nova edição de O Senhor dos Anéis, substituindo inclusive algumas partes que entraram nos apêndices. Em 1965, uma edição da Ballantine Books incluiu o índice de 58, com algumas adições feitas por Bailey Tolkien, especialmente na parte de versos e poemas. Como vocês sabem, Bailey era secretária de Tolkien e viria a se tornar sua nora. Tolkien então retificou o índice para a segunda edição de 1966. Ele acrescentou algumas notas e traduções. Toda essa historinha só para explicar que existe esse chamado Índice de 1966, feito por Tolkien. Agora vamos voltar ao assunto principal do vídeo e entender o que isso tem a ver com o emblema de Gondor. O que ocorre é que, como falam Wayne Raymond e Christina Scholl em seu volume comentado de O Senhor dos Anéis, as sete estrelas constituem o emblema de Elendil. Vocês lembram que lá no TT nº 74 nós falamos da heráldica na Terra-média? Então, o vídeo de hoje pode ser considerado um apêndice daquele lá. E nós sabemos que as sete estrelas formam o dispositivo de Elendil justamente graças a uma nota que está no índice de 1966, cuja história eu acabei de contar para vocês. De acordo com o verbete stars , lá no índice de 1966, as sete estrelas originalmente representavam as estrelas individuais nas insígnias de cada um dos sete navios dos nove que carregavam um Palantir. Ou seja, dos nove navios, sete carregavam cada um um Palantir. Esses sete navios, cada um, tinham um estandarte ou símbolo com uma estrela solitária. Elendil então fez o seu símbolo juntando as sete estrelas. Essa informação parece que é nova para muita gente, não é mesmo? Muitas pessoas até já sabiam que as estrelas representavam os Palantiri, porém não sabiam que aqueles navios cada um tinham a insígnia de uma estrela solitária, e que Elendil construiu a sua heráldica justamente juntando aquelas sete estrelas. Por isso que Narsil, a espada de Elendil, quando foi reforjada em Valfenda, ganhou um desenho em sua lâmina representando as sete estrelas, além de outros detalhes. Para conferir tudo sobre ela, que passou a ser chamada de Anduril, confiram lá o TT nº 72. No índice de 1966, é dito que as estrelas de Elendil tinham seis pontas. Mas na edição de luxo da Allen & Unwin, de 1969, as estrelas passaram a ter cinco pontas. Possivelmente a mudança se deu por causa do desenho que Tolkien fez para a Dusty Jackets do livro, onde as estrelas tinham cinco pontas. Para desvendar todos os segredos dessa capa, confiram lá o TT nº 106. Já estamos então montando passo a passo o emblema de Gondor, a árvore branca, as sete estrelas e o último elemento, que é a coroa alada. O formato da coroa era derivado de um capacete de guerra nomenoriano. E eu nem vou me alongar muito aqui na coroa, pois nós já falamos toda a história dela com detalhes lá no TT nº 230. E eis que exatamente no momento em que ria do desespero, olhou de novo para os navios negros e brandiu a espada desafiando-os. Então foi tomado de surpresa e de uma grande alegria, jogou a espada para os ares à luz do sol e exultou ao apanhá-la de novo. Todos os olhos seguiram seu olhar e de súbito, no navio que vinha à frente, uma grande bandeira se desenrolou e o vento a exibiu no momento em que o navio virava na direção do Harland. Ali florescia uma árvore branca, representando Gondor, mas havia sete estrelas ao redor dela e em cima uma alta coroa, os símbolos de Elendil, que nenhum senhor portara por anos incontáveis. E as estrelas flamejavam à luz do sol, pois foram feitas com pedras preciosas por Arwen, filha de Elrond. A coroa luzia na manhã, pois era feita de mithril e ouro. Assim chegou Aragorn, filho de Arathorn, Elessar, herdeiro de Isildur, vindo das sendas dos mortos, trazido pelo vento que vinha do mar até o reino de Gondor. E a alegria dos Rohirrim foi uma torrente de riso e um clarão de espadas. E o contentamento e a surpresa da cidade foi uma música de trombeta e um badalar de sinos. Como podemos ver então, tudo sempre tem um significado mais profundo quando falamos sobre os símbolos descritos por Tolkien. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal. Hoje nós nos aprofundamos mais um pouco na história de Gondor, já que tinha muita coisa para se falar só para se explicar o símbolo que Aragorn usou durante a guerra. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal e já ative as notificações para não perder mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!